Luzinete Gama, suspeita de atear fogo em uma casa em Novo Aripuanã e matar uma criança de 2 anos no início do mês, recebeu alta e foi encaminhada nesta terça-feira ao presídio feminino na BR-174. Ela ficou internada durante 21 dias no Hospital 28 de Agosto, com queimaduras, né, depois de ser linchada por populares no município. Agora, ela vai responder a pena aqui na capital. Nesta quinta-feira, começa o prazo para a declaração do imposto de renda. Uma das mudanças é que, este ano, os contribuintes devem colocar o número do CPF dos dependentes acima de 12 anos. Juntar toda a documentação necessária é o primeiro passo para fazer a declaração do imposto de renda. Aí é só entrar no site da Receita Federal, preencher todos os dados. Mas atenção, os rendimentos devem ser informados corretamente, até os centavos. Pegar todos os seus informes de rendimento do banco, né, do banco, da empresa onde trabalha, e na hora do preenchimento, ter o cuidado de observar realmente os valores que estão lá declarados. E quem quiser a ajuda de um contador deve ficar atento. O melhor é contratar um profissional certificado. Para isso, basta entrar no site do Conselho Regional de Contabilidade e conferir a lista dos profissionais. Todas as pessoas que receberam rendimentos acima de R$ 28.559 ao ano devem declarar o imposto de renda. Ou quem recebeu bens acima de R$ 300 mil ao ano, quem vendeu imóvel em 2016, quem aplicou dinheiro na Bolsa de Valores e também quem recebeu rendimento isento acima de R$ 40 mil, como um prêmio de loteria, por exemplo. Quem não fizer a declaração do imposto de renda está sujeito ao pagamento de multa, que varia entre R$ 165 até 20% do valor do imposto devido. Sem contar que fica sem crédito na praça e também não pode fazer movimentações financeiras. Isso porque o CPF fica irregular. No Amazonas, dos 350 mil declarantes, pelo menos 50 mil caíram na malha fina. Os principais motivos são omissão de rendimentos e omissão de despesas médicas. Entre as novidades para este ano, os pais deverão colocar o número do CPF dos dependentes com idade a partir de 12 anos. As crianças, a partir de 12 anos, para serem formadas na declaração, têm que ter CPF. Então, aos pais, aqueles que as crianças não possuem ainda, retire o CPF da criança. Pode ser tirado pelo site da Receita ou indo num conveniado, Banco do Brasil, Correios. Para evitar problemas, o Paulo juntou os documentos antes mesmo do prazo da declaração, que começa no dia 2 de março e termina 28 de abril. E eu nunca tive problema com malha fina, de pagar multa, coisas do tipo, justamente por fazer com antecedência. E hoje foi lançada a campanha da fraternidade para a Igreja Católica, celebração que marca o início da quaresma. Cerca de 700 fiéis participaram. A celebração foi realizada no Parque do Mindu, zona centro-sul da cidade, e reuniu hoje cerca de 700 fiéis. A campanha já existe há 53 anos. Em 2017, o tema é Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. A ideia é despertar a consciência da sociedade quando o assunto é meio ambiente. Quanto mais áreas dessas, como o Parque do Mindu, outras áreas verdes da cidade, a comunidade entender a importância de manter e preservar a fauna, os rios, as pessoas, todo mundo só tem a ganhar. A Amazônia é rica em flora e fauna. Segundo o governo federal, a nossa região é a maior reserva de biodiversidade do mundo e tem o maior bioma do Brasil. Ocupa mais de 49% do território nacional. E o objetivo da campanha da fraternidade é justamente falar sobre a preservação dessa área que ainda existe na região norte. A campanha da fraternidade toca um tema muito relevante, muito importante, e no tempo da quaresma é uma oportunidade para a gente aprofundar essa temática ecológica. Os católicos fizeram uma caminhada pela natureza do parque, mas claro que além dessa conscientização, a celebração nesta quarta-feira de cinzas representa também o início da quaresma para os fiéis, período em que a igreja já se prepara para a Páscoa. São 40 dias antes da Páscoa. Basicamente é jejum, oração e caridade. E para Maria, a quaresma é um momento de se aproximar ainda mais de Jesus Cristo. São 40 dias de muita oração, penitência, é um momento de desprendermos daquilo que nos prende e nos afasta da graça de Deus. E é sobre o início da quaresma, período de preparação dos católicos para a Páscoa, que a gente conversa ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está na tradicional Missa das Cinzas, na Igreja da Matriz. Boa noite para você, Fred. Muito boa noite, Priscila. Boa noite a todos. A Missa de Cinzas começou agora há pouco, aqui na Catedral Metropolitana de Manaus. Está sendo presidida pelo arcerbispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A Missa de Cinzas representa o início da quaresma, que vai se finalizar na Sexta-feira Santa, que antecede ao Domingo de Páscoa. Este é um momento muito importante para os férios da Igreja Católica, aliás, como todas as outras datas. O Asservismo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, disse que este é um momento para o fiel católico rezar mais, fazer penitência, fazer caridade. O momento ápice desta celebração é quando o padre vai fazer a sinalização do sinal da cruz na testa do fiel católico. As cinzas usadas nesta celebração provém dos ramos, que foram queimados do Domingo de Ramos do ano passado. Essas cinzas foram misturadas à água venta. Este também é o momento do fiel católico refletir sobre a fragilidade da vida humana aqui na Terra. Logo depois que o padre fizer o sinal da cruz no fiel católico, ele vai proferir a seguinte frase Lembre-te que és pó e ao pó voltarás. Vamos acompanhar um pouco da celebração aqui na Catedral. Entre as penitências, a Igreja Católica aconselha ao fiel católico que nesta época abra mão do consumo de carne ou então deixe de fazer alguma coisa que gosta. É uma forma de se sacrificar em nome da fé. Uma forma também de relembrar ao sacrifício feito por Jesus Cristo que morreu crucificado. Priscila, eu volto com você ao estúdio. Obrigada pelas informações. Fred Rocha, o Jornal e Tempo fica por aqui. Obrigada pela audiência. E você fica agora com imagens ao vivo da Missa das Cinzas lá na Igreja da Matriz, no centro da capital. E você fica agora com imagens ao vivo da Missa das Cinzas